Trazendo mais biscoito, o pessoal ama biscoito, o pessoal pede biscoito. Sempre que você vem aqui, você traz bastante variedade, né? Bastante peça, variedade, né? Para as pessoas verem que o biscoito engloba vários temas, né? Então dá para fazer uma infinidade de peças com o biscoito, para criança, para adulto, uma infinidade. Quando começou o biscoito, era só imã de geladeira e aqueles potes. Isso. E aí vocês, professores, começaram a incrementar. Agora tem de tudo um pouco, mas vamos para a nossa aula para que dê tempo aí para a gente aproveitar aí a sugestão que a Lu trouxe. Hoje nós vamos fazer uma luminária, né? Festiva. Então eu preparei, vou mostrar primeiro como eu preparei o isopor, tá? Aqui é uma bola de 125, oca, tá? Eu, com o cortador tamanho 5, eu marquei. Vou tirar as duas bordas arredondadas, tá? Da bola. Vou fazer o desenho da minha preferência, que seja a minha luminária, né? E vou pintar com a cor de fundo, que vai ter predominância na minha luminária. Como dentro a gente não pode ter acabamento, então tem que ficar bem bonitinho, né? Não dá para pôr a massinha. Então ela ficou assim, ó. Eu passei cola, uni já todinha, né? Pintei ela lá dentro e agora nós vamos revestir. Aqui eu passei cola também, tá, Doutor? Para fazer aquela película. Eu peguei 400 gramas da massa laranja, tá, Doutor? Peguei 200 já colorida. Misturei com mais 200 de natural, massinha da Acrilex, tá? Vou só arrumar aqui, ó. Por que 400, Doutor? Eu não vou usar 400, mas se eu abrir com menos, vai faltar massa e vai ficar feio, tá? Então eu vou posicionar, ó, a minha bola, dando a volta, ó. Se não deu, eu vou trazer com o rolo. Vou acertar aqui, ó. Para envolver todo o isopor. Para envolver todo o isopor e tirar... E aí nós vamos tirar o excesso, né? Com a tesourinha, Doutor. Ó, com o rolo eu trago. Ela é um pouco chatinha de forrar, viu, Doutor? Uma sugestão para quem quiser fazer a luminária é esse filme novo, né, dos emojis, que tem as carinhas todas felizes. Então fica bem bonitinho, ó. As carinhas. Legal para a venda também, né? Sim, para enfeitar a festa, né, decoração das mesas, para o quarto das crianças. Vou tirar o excesso, ó. Aí em casa vocês vão fazer com bastante cuidado, bem bonitinho, tá? Aqui eu vou fazer rápido para vocês verem. Para tirar a modelagem, ó. Aqui na emenda, Doutor, eu vou passar água, tá? Aqui, como está com o ar-condicionado, ela deu uma secadinha, ó. Aqui nessa emenda, gente, aí em casa vocês vão passar bastante água, tá? Aqui ela seca mais rápido, como eu falei, por causa do ar-condicionado, né? Então, eu não vou me preocupar muito com essa parte, tá? Aqui foi onde eu caracterizei a minha luminária. Então eu vou fazer o guia de onde eu vou cortar. Vamos achar aqui. Aqui a boquinha. Tá? Eu vou vir com a minha tesourinha. E vou cortar. Onde tem os detalhes. Tá? Vou vir com a ferramenta da preferência de vocês, tá? E vou arrumando, ó. Levando a massinha lá para dentro, ó. Vou para o outro olhinho. Fazendo com bastante capricho aí, tá, gente? Eu vou empurrando a massinha, ó. Aí vai alisando, né? Onde tem os detalhes, ó. Tá? Aqui vai alisar bem, ó. Se vocês verem a peça pronta, tá bem alisadinha, tá? Aqui eu não vou me preocupar muito com os detalhes, tá? Por causa do tempo. Bom, aí eu vou fazer as divisões da abóbora, ó. Com o rolinho. Eu venho e vou dividindo, ó. Vai fazer em toda a luminária, ó. Vem com o dedo e alisa bem, tá? Vocês viram que ela trabalha sempre com a parte da mão aqui, a palma, né? Isso, sempre com a palma, ó. Para alisar, tá? Aqui onde ficou a sobra, eu venho com a estequinha. E tiro toda essa rebarba, tá? Para o chapéuzinho, eu usei um cone de 11, tá? E vou usar a massinha preta, ó. O interessante é que as massas já vêm prontas, né? Pela Acrylex, em tamanhos diferentes, com cores diferentes, todas missíveis entre si. Então, o pessoal vai visitar o site para conhecer as cores e os tamanhos também. Elas já vêm coloridas, Doutor, e elas são bem concentradas. Então, a gente também pode misturar com um pouquinho de natural, que ela conserva a cor. A cor, né? Porque ela é bem... tem bastante tingimento, viu? A massa laranja, eu abri da mesma forma, tá, Doutor? Sempre o mesmo processo, ó. Virando a massa, vai, volta e vira. Para a aba do chapéuzinho, eu vou abrir ela um pouco mais larga. Vou vir com um cortador redondo grande e vou cortar, tá? Eu já trouxe um pronto, ó. Para vocês verem, tá? Essa é a aba do chapéuzinho. Agora, vamos forrar o nosso conezinho, ó. Não tem segredo. Já passei cola também. Sempre que for usar isopor, tem que passar cola. Para o bisco e aderir. Vou cortar. Vou fechar, ó. Sempre tirando o excesso. Com o meu rolo, eu vou alisar, ó. Eu gosto, Doutor, de sempre trazer para dentro, ó, a massinha aqui do cone. Porque o biscuit, quando ele encolhe, ele pode deixar o isopor aparecendo, tá? Então, tudo que eu faço, eu gosto de trazer a massinha assim. É porque ele diminui um pouco. Ele diminui. É igual tampa de pote. Às vezes, fica a tampa aparecendo porque a gente não esperou, não deixou um tanto de massa embaixo. Ó, forrei todo o cone. Aí, nós vamos tirar toda aquela emenda com água, tudo bonitinho, tá? Vou fazer o acabamento do chapéuzinho. Aqui vai colar, ó. Com a massinha cinza. Essa massinha, Doutor, eu misturei um pouquinho de preto com a massinha branca, já tingida. Vou fazer uma bolinha, ó, sem rachadura. Com a minha régua, Vou fazer um rolinho do tamanho que envolva o chapéuzinho, tá? Também pode ser na cor que a pessoa quiser, viu, Doutor? Eu coloquei uma lumináriazinha, uma lampadinha dentro, tá? Ó, fiz. E vou achatar, ó. Se ficou grosso, É só vir com o rolo E Aumentar, tá? Vou colocar no meu chapéuzinho, ó. Precisa de uma superfície lisa, né? Nossa mesa é lisa, ou o pessoal vai ter um vidro, alguma coisa, né? A mesa é boa, é. Aí, pro acabamento, eu fiz também um rolinho, achatei De cinza, né? E outro de preto. E fiz a fivelinha do chapéuzinho, ó. Aqui, corta o excesso, né, ó. Vou só posicionar pra mostrar pra vocês. Pode decorar um pote, Pode fazer várias temáticas, Doutor. O legal é que tem a lampadinha dentro E as crianças adoram. Brincam bastante. Brincam bastante. A base de MDF, Doutor, eu pintei com o Betume Colors, Marrogane, da Acrilex. Olha, ficou muito bonito. As meninas vão mostrar as outras peças aí. Enquanto a gente vai agradecer e mostrar o site da Acrilex, Até porque a Lu, quando vem aqui, traz peças country, né? Olha a caminha que eu falei. Olha que gracinha. Da chapéuzinho vermelho. Da chapéuzinho vermelho do menino com a vovó ali do lado, né? Olha que graça. Ali tem também outras peças, como vaquinha, Tem ali também o unicórnio, que tá super em alta. Todo mundo fala do unicórnio. Então não esqueça aí de visitar o site da Acrilex Pra conhecer um pouco mais da massa de biscuit, Dos produtos aí que a Acrilex traz pro mercado de artesanato. E claro que eu vou passar o contato da Lu, Pra você que quiser fazer aula com ela, né? Tem as apostilas, você vende peça pronta, Lu? Vendo, trabalho sob encomenda, dou aula, adotando. Então é só entrar em contato que a gente faz qualquer negócio. Tchau, tchau.